Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Scrooge Magic Games trazendo mais vídeos pra vocês e bem galera, nesse vídeo eu tô mostrando mais um vídeo de uma nova série que vai ser Scribonault Unlimited. Galera, esse jogo é um pouco velho? Sim, porém, eu tava vendo que saiu um novo Scribonault, Scribonault Unmasked, um pão de batata, um pão de batata. E galera, saiu novos Scribonault e eu vou querer gravar, mas para gravar vocês precisam entender a primeira história. Tá, vou pausar um pouco e só um pouquinho. Vamos continuar aqui então, vamos iniciar a história. É muito legal esse jogo. Nossa história começa com o vovô Edgar e a vovó Julie. Você pode não acreditar, mas o vovô Edgar era o maior de todos os aventureiros. Mas vovó Julie não concordava. Ela também era uma aventureira. Edgar atravessava florestas e abria portas lacradas há séculos. Só pra encontrar Julie lá, almoçando tranquilamente. Eles competiam entre si, uma aventura após a outra. Em uma das aventuras, Julie chegou antes de Edgar no topo de uma antiga pirâmide. Mas o tesouro que encontrou foi um anel de noivado. Os dois se aposentaram para formar uma família. Mas continuaram formando a família até terem 42 filhos. Um dia, meus pais deram a Maxwell e a mim dois presentes maravilhosos. O primeiro era um globo mágico com o qual podíamos viajar a qualquer lugar do mundo. O segundo era o caderno mais incrível de todos. Você podia escrever qualquer coisa no caderno e, puft, a palavra ganhava vida. Nossos pais não queriam que fôssemos crianças mimadas. E por isso, nos mandaram enfrentar os desafios do mundo lá fora. A caminho da cidade, encontramos um velho faminto. Maxwell escreveu algo para dar a ele, mas fez uma brincadeira cruel. A maçã estava estragada. O velho cuspiu longe assim que a provou e ficou muito, muito zangado. Ele lançou algum tipo de feitiço e nos chamou de PIRALHOS MIMADOS! E depois, desapareceu. Parecia que nada havia acontecido. Mas quando Maxwell se virou para continuar a viagem, eu não pude acompanhá-lo. O velho havia me amaldiçoado e me transformado em pedra. Não sabíamos o que fazer. Por sorte, a fazenda do nosso irmão Edwin estava perto. Minha nossa, como o Edwin ficou furioso. Ele não acreditou no que havíamos feito com o velho e disse que o nosso castigo era merecido. Por sorte, Edwin conhecia as Starwights. Starwights são objetos mágicos nascidos da felicidade dos outros. Quando faz coisas suficientes para deixar os outros felizes, você encontra Starwights. Se Maxwell usasse o poder do caderno para fazer o bem, poderia achar Starwights suficientes para quebrar a maldição. Maxwell disse, É isso. Vou fazer coisas boas para todo mundo que eu encontrar. Vou achar todas as Starwights do mundo. E vou consertar você, Lily. E aí Maxwell pegou seu caderno e saiu pela porta. Como vocês podem ver, é uma história muito tocante, muito fofinha. Aqui está nossa irmã Lily. E aqui está nós, Maxwell. E aqui está nosso irmão Edwin. Como vocês podem ver, essa história começa com magia negra e muitas histórias toscas. Galera, a gente pode ser rondolado pelo mouse ou pelo teclado, que eu prefiro pelo teclado, que é bem mais fácil. WSD e pula. Não, AD, né? Clicar no nosso irmão para ativar uma missão. Ganhe o Starwights ajudando o Edwin com seu porco premiado. Olha o básico. Vamos aprender o básico. Como vocês podem ter visto a história, a história envolve magia e magia negra. Né? É muito bonita essas coisas. Poderes mágicos, né? Use o caderno. Se usar o caderno... Desite algo para limpar o porco. Mangueira. Mangueira, ferramenta. Arrasse isso até Maxwell. Pegar. Agora vamos usar para limpar. Nossa, o que uma mangueira vai ser usada? Tá, clica aqui. Remover. Pronto. Arrasse isso até a lixeira. A gente vai estar aprendendo essas coisas básicas no primeiro coisa. E a gente tem essa barra... A gente tem essa barra que diz para o que a gente tem que fazer. Galera, eu só não trouxe há um tempo atrás... Porque a minha PC não aguentava. Sim, galera, eu não aguentava. Mas eu terei, tá? Enorme. Mas... Mas, tipo, não que eu não aguentava. É que é um pouco lento e agora está um pouco mais rápido. Quer dizer, está mais rápido. Bem mais rápido. Tipo... Eu vou ter que ver aqui. Asas gigantes. Boa. Agora é para a gente guardar a nossa mochilinha, né? Ok. Legal. Agora esses são os Weezels. E aqui são os concorrentes. Cara, olha meu porco como ele é foda, mano. Meu porco é o porco mais legal de todos os tempos. Quem não gostaria de ter um porco com asas, cara? Um porco gigante. E com asas. Ele ainda voa. A gente ainda pode montar nele. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Acho que é justo. Ah, eu acho que eu aceito. Ah, também acho que eu aceito. Vamos colocar aqui. Um passe de mágica. Ó, agora vamos ver quem ficou em terceiro lugar, o porquinho. Segundo, o hamster. E o primeiro lugar. O porco, o super porco. Uh! E o premiado foi o nosso irmão, Edwin. Obrigado, Maxwell. Agora tome uma Star Rides. Da, 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 tsss. Da, da, da. Ganhamos a primeira Star Rides. Que é o básico, né, galera? Total de Star Rides, uma. E a gente, mais ou menos, precisa de 50. É, a gente vai fazer bastante desses mapas. Tá bom, então você já, mais ou menos, entendeu o que, que, mais ou menos, faz, ó. Ó, eu uso, eu vou, eu aperto o V e ativo a minha visão de Star Rides. E aí, eu aperto de novo. Não, ó. Daí eu aperto de novo o V e desativar, cara. Legal. Agora, a gente vai precisar de criar um objeto. Adubo. Adubo orgânico, né? Vamos pegar aí. Tá, eu vou... Água. 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 Eu acho que eu esqueci... Água. Tá, vai, irrigador. Irrigador. Agora, vamos dar para o nosso irmão, aqui, né? Usa agora. Não! Ah! Vai matar as crianças! Gatinho! Tá, daí a gente pode usar isso aqui para redefinir. Ó, só um pouquinho. Legal. Ó, vamos redefinir. Sim, salvar e redefinir as coisas do mapa. Pronto! Estamos felizes agora. Podemos usar o caderno para criar muitas coisas. Já sei que eu vou criar. Goku. Gigante. Amigo. Uau! Não! O quê? Nossa! Uou! Como eu fiz isso? Tá, mas eu concluí o nível. Isso já é ótimo. Ah, legal. Estranho também. Agora a gente já vai... Agora eu posso jogar com o Edwin. Legal. Eu posso clicar daí para usar o Edwin, coisa assim. Mas quem a gente vai ficar é o Maxwell. Porque quem tem o caderno é o Maxwell. 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 Tá, então vocês já entenderam mais ou menos como é isso. Esse bagaço. Sim, vou abrir o e-disturde. Ok. Eu quero... Olha aqui. Eu posso fazer edições. Eu posso fazer um dia... Um dia eu venho aqui e faço umas edições. Um Paranauê do Paranauê. Mas eu... O que eu me lembre... Para... É, aqui. Escolher o avatar. Vamos colocar... Sim. Eu vou. E a gente pode, tipo, ter os 42 irmãos. Acho que são 42. É? Fazer o quê? Galera! Vou fazer... Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero perguntar... Se vocês querem que eu faça um review sobre Pokémon Orange... É aquele... É um anime... Que muitos de vocês devem saber... Que, tipo... É sobre, tipo... A história do Red. E eu tava vendo ontem. E, tipo... Eu achei muito foda. Muito foda mesmo. Não achei... Não achei que ele tinha tanta criatividade pra fazer... Muito perfeito, galera. Muito perfeito. Tá bom? Então vamos agora passar para a nossa primeira... Grande missão. A cidade. Grande. Ah, não. Bem-vindo à capital. Onde aqui o Windows vai me atrapalhar pra carai. Brincadeira. Mas aqui a gente vai... Poder ajudar as pessoas... Da nossa irmã super-herói também. Agora... Tá. Não quero voltar pro interior. Pro interior. Não. Não quero abrir o editor. Eu quero adicionar aditivos em mim. Que eu possa colocar aditivos. Ah, gigante... Poderoso... Não, 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 não. Gigante alado... Bigodudo... E só. Gigante alado e bigodudo. Agora deixa eu fazer uma coisa. Ah, gente. Park. Opa. Deixa eu pegar aqui. Ah... Deixa eu jogar no lixo essa coisinha aí. Ah... Remover. Não! Meu bigode! Pegar. Tá. Tu vai querer ajudar. Quero algo que me devirta. Eu acho que é uma coisa que vai te divertir. Não. Itens na mochila, não. Ah... Também visão de Starlight. Não. Tá, legal. Eu quero... Eu tô apertando os botões. Opa! Eu acho que é com... N? Sim. É um palhaço. Uau! Começou o eficiente! Ah... Tá, o que que eu quero? Eu quero... Tá, oi carro. Ah... Estacionar é um guincho? Não. É um... Guarda de trânsito. Porra! Zito! Boa! Ah... Tá. Um guarda. Guarda segurança. Hum... Cara... Você é aqui. Ah... Gui... Guincho... Ah... Guincho... Veículo? Montar. Vamos montar num guincho. Oh! Eu tô dirigindo! Yey! Emover. Acabei de ganhar uma missão. Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... Oi, meu super irmão, super herói. Tá. Coloque alguém na... Coloque alguém na cabine para ser... Tá, vai ser... Um... Vi... Lão. Pra você ver como todos os vilões podem se tornar boas pessoas. Olha, ficou até que bonito. Vamos voar porque eu tenho um jetpack. Eu tenho um jetpack subigodudo. Ah... Tá, eu vou colocar uma... Estátua... Gigante... Bonita... Viva... E... Alada... Petrificada... Calma... Fonte... Fonte... Fonte de construção. Nossa, cara, como eu sou uma pessoa muito... Nossa! Nossa, que coisa linda! Interagir. Cara, como eu sou... Eu tenho ideias lindas, mano. Olha... Que bonita, cara. Eu tenho um... Som... Eu tenho muitas ideias boas, cara. Vamos voar. Eu acho que tem gente aqui em cima. Ah, oi. Oi, caras. Oi, caras. Como vai a vida? Não podemos ver passagem a nuvens no caminho. Super... Ventilador... Gigante... Bondoso... Vivo... Vai... Cara, você... Tu empurrou ele. Eu também te empurro. Aí, ó. Quebra aí, ó. Desgramado. Olha, tem uma imagem nossa. Cara, é bondoso. Sai daí. É pra ser bondoso, não pra ser cruel. Deixa eu ver minha visão. É cinco de oito. Acho que falta mais gente, né? São super-heróis. Saiu voando porque tenho bigode. Agora vou ajudar o macaco. Tá, tu é o rei. Legal, vou dar uma coroa. Tá, legal. Tomou uma coroa, cara. É o King Kong. Meu Deus, Jesus. Não, matou macaco. Não. Por que macacos? Ah, que droga. Mataram um macaco. Que coisa triste. Ah, galeria da vírgula. Bem-vindo. Legal, né? Essas histórias. Ah... Tá bom. Deixa eu ver. Eu sou gigante. Tá. Não, por enquanto não. Eu quero ver outras coisas. Deixa eu usar a minha supervisão. Cara, preciso de mais Star Rites. Eu sei. Porém... Cola... Cola... Super... Gigante... Do bem. Doce. Uou! Uou! O que que é isso? Mano, o que que é isso? Ah, é uma careca. Nossa, cara. Isso aqui vai ser o... O nome... O quadro do episódio, mano. Ah, tá. Vai. Cara, tu quer cola, né? Não quero bag. Ah, cola. Meu Deus, cara. É uma barra de chocolate gigante careca. Ah... Tá. O que que tu queres? Usar o caverno adicionar. Sono lento. Pequeno. Quem... Pequeno. Do mal... Do mal... Que... Brada... Alada... Alada... Viva. Vai lá, pinguim! Eu ganhei meus star rights. Duas star rights. Star rights. Que isso? Tá. Barra de chocolate. Nossa, cara. É muito zoado. Ah... Tá. Eu vou ter que... Eu só vou fazer essa missão. Só vou pausar um pouquinho e já volto. Tá num... Tá num bom tempo até. Ah... Tá num bom tempo até. De vídeo. Eu vou continuar gravando. E só um pouquinho. Ah... Oi. Que que é isso? Artístico. Que que é isso, cara? Bugman. Eu acho que um... Bombeiro. Acho que tu vai achar isso artístico, né? Um bombeiro. Homem. Sim. Legal. Agora temos dinheiro. Ah... Todo mundo chegou. O que esse patrão eu gostaria de ver? Coloca aqui no mural. Ou. Carne. Gigante. Deliciosa. Sim. Eu sabia que você ia gostar de carne. Ah... Você quer alguma coisa que te dê... Arte? Que que é arte? Morte. Nossa, que tipo... Estilhe. Ah... El... Elfos... 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 Do... Papai... Noel. Nossa, tipo... A arte até foi pra fora. Ganhamos o Master Ride! E... Yeeey... Yeeey... Vamos lá, Mamãe Noel. Chega aí. Colocamos dinheiro pra valer. Woo! Star Ride! Star Ride! Yeah, yeah. É... Ah... Tá, desbloqueamos um novo level. Que bom. Agora podemos ir até a Lily. Poderes das Star Rides! Vai! Come home! Ha! Ou não. Vai. Só entra aí na Lily. Que legal! Parabéns, você me ajudou. Pegue meu globo e enfino... Seu mapa. Seu mapa. Legal. Ah! TDP! Eu dei TP! Ah! Não! O outro pé da Lily! Foi petrificado! Tá bom, então, galera. Agora a gente abriu outras. E aqui, ó. 50? É porque eu disse 50. Porque precisa de 50 pra desbloquear esse último nível. Ah... Ok. Vamos vir... Vamos vir em nada. Então, por aqui. Se você gostou, like favorito. Lembre daquele barra de chocolate... Estranho? Ah... Ah... E... Lembre disso daqui... Que isso aqui foi épico. Cadê você, cara? Meu Deus, mano. Muito suado. Uh! Deixa eu pegar... Pegar você Eu vou Cara, nossa, mano Muito zoado, mano A gente tem um A gente tem Deixa eu adicionar a cavel Colocar adjetivo Ah, esqueci de colocar uma coisa Que também é muito importante Antes de acabar o episódio, né Rápido Agora viemos Super viagem Sou um atleta Bigodudo com asas Não, é melhor Colocar assim Jetpack Gigante Poderoso Invencível Tá, deu agora Pronto Vamos voar I believe Can flee Remover Agora acessamos um cara bigodudo Com jetpack Nossa, a irmã Lily Tá quase morrendo Oi, Lily Tá, então vem Ficar por aqui Barra careca Uma barra de chocolate Careca Então se você não quiser O seu like favorito Compartilhe E se inscreva Se você não é inscrito E até Dá um tchau, Maxwell Porque você É foda Porque você vai salvar O mundo Tchau Tchau Tchau